Alô, 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 Alô. E você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer Serpa, Brama, Tarte, Cold School, mas você fica ligado com o famoso Rupinol O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para te roubar Quando ela bota no seu copo Você fica arruinado No final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela leva o teu anel Ela te chama de pão Ela leva o teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tem Ela leva tua carteira Leva também tua pulseira O Rupinol é muito doido Tu não levantas da cadeira E é no fim de tudo isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Ela leva tua carteira Leva também tua pulseira O Rupinol é muito doido Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Está toda rupinado otário Paletó, calça e sapato levaram O Rupinol é muito ingrato Por que deposito isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Meu parceiro Michel Hortifruti Saracá em Canetá Economia todo dia Na Santa Cruz Valeu Michel Valeu Hortifruti Saracá Em nome de Bárbara do Socorro Apesar de Sobrancelhas e Canetá Joga pra cima É o fofinho Pra você dançar Passa o tempo que você não aparece Nenhum telefone Assim me enlouquece Nunca pensei que um dia fosse escravar da paixão Porque meu coração Só pensa em você Dia e noite Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar Nem me telefonar Ao menos pra falar do que aconteceu Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar Nem me telefonar Ao menos pra falar do que aconteceu Quer mesmo me deixar Joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Deixe atenção Seu coração Vai pagar o mal que me fez Quer me deixar Joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Deixe atenção Seu coração Vai pagar o mal que me fez Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo Não é papel de homem O que faz comigo Não é papel de homem Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz Desce E joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão Tchau, tchau Um, dois, comigo Tchau, tchau Um, dois, 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 três,leira Só quem gostou dá um gritinho aí, bate bom ou só pra dar moral Coisa boa demais A gente quer agradecer de coração a organização do evento pelo convite mais uma vez Café Ana Pop está muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa festa maravilhosa junto com vocês Obrigada de coração também a cada um de vocês que vieram sair de suas casas pra virem aqui curtir o show da pop Meio todo especial pra vocês Alubá cabeleireiro Oh sofrência Oh paixão, senhora É, já tá ficando chato né A encheção de saco pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói me doer se em você Quem sabe canta comigo vai o que assim ó Deixa Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói me doer se em você Canta comigo vai pra ficar bonito Deixa Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor E quando eu tiver jogado Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já foi embora E quando se der conta já foi embora Não olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei, amor, a primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha casada Com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria do meu carro Agora até tirei meu sonho E quem me viu se viciou Se não acreditaria Que a caixaceira virou mulher de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se viciou Se não acreditaria Troquei o bar agora essa sorveteria Só eu e ele que diria Que a caixaceira virou mulher de família Renato de bárbara, moda, raiz Vencendo suas toques Valorias de medes Alô, Márcio Pimentel Até você aparecer do nada E arrancar minha casada Com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria do meu carro Agora até tirei meu sonho E quem me viu se viciou Se não acreditaria Que a caixaceira virou mulher de família Troquei o bar agora essa sorveteria E quem me viu se viciou Se não acreditaria Troquei o bar agora essa sorveteria Só eu e ele quem diria Que a caixaceira virou mulher de família Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Não fiquei por ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tô me corre por você, mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente em acreditar, que ainda me amava E agora fala, que droga de amor é esse que sentia Porque eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega o violão, um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem, eu vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Implorando, querendo voltar Confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tô me corre por você, mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente em acreditar, que ainda me amava E agora fala, que droga de amor é esse que eu sentia Porque eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pararararã, parararã, pararararã Pararararã, pararararã Cáferona pop, quem tá solteiro joga essa mãozinha pra cima Quem tá feliz joga a mãozinha pra cima Galera de Guajara, um grande abraço Vamos nessa então Chama a pop que a festa não para não Em nome de Telecenter New Um abraço a galera da segurança que tá com a gente aí Vamos junto Alô Magno Pop E aquele abração Eu não sei por onde começar O meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você E atinge o corpo todo Não consegui te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou me apaixonar Te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Eu sei que nunca mais vou me apaixonar Te esquecer Aleluia Eu juro nunca é